Crônicas noturnas poéticas. A jornalista, apresentadora e amiga Fabiana Mingoni recebe os cumprimentos da Rede Vida por mais um ano de vida, com muita alegria e poesia. Para enxugar as lágrimas, não há nada melhor do que fixar uma estrela. Raul Follerroa, ativista francês. Amigos meus, minhas amigas, obrigada, meu Deus, por me sustentar de pé em mais um ano de vida. Obrigada por minha família. Obrigada, portanto, em cada canto. A vida é um conjunto de espanto. Marcas parcas, pegadas deixadas, jornadas passadas. A gente quer esquecer tantas coisas, mas todas retomam reveladas. O silêncio faz sentido e provoca um barulho interior intenso. Como é duro apagar, esquecer, deletar e deixar para trás. As dores profundas, pesadas, pontas agudas ferem a alma. Tudo está na janela aberta para indicar a paisagem da passagem. Quando a gente dança, balança, avança, recua e sua. Um dia, descobre o meio de conferir com cantos de alegria. O desejo de celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Conto para comemorar, ver o sol nascer, soltar a voz da energia, superar, surpreender e sustentar. Sou o que sonhei ser, sim. Salvo o meu novo tempo. Fabiana Mingoni para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Frente a frente com a missão de comunicar.